Sei que em breve estarei partindo Estou indo embora e agora é hora de dizer adeus Mas antes de me despedir Só quero agradecer por tudo que passamos juntos Juntos, sei que é difícil aceitar ausências Quando a esperança ainda espera um pouco mais Mas não deixarei de existir Apenas seguirei o rumo natural da vida E quando a saudade nos fizer chorar Que a nossa gratidão possa nos erguer Não há separação pra quem cuida do amor Em breve estaremos juntos outra vez Então não vamos lamentar A partir daí É lei da vida essa constante transição Todos estamos a mudar Tudo está a progredir Tenhamos fé E se adeus não existe adeus E quando a saudade nos fizer chorar Que a nossa gratidão possa nos erguer Não há separação pra quem cuida do amor Em breve estaremos juntos outra vez Em breve estaremos juntos outra vez E quando a saudade nos fizer chorar Que a nossa gratidão possa nos erguer Não há separação pra quem cuida do amor Em breve estaremos juntos outra vez Sei que em breve estarei partindo Estou indo embora e agora é hora De dizer adeus De dizer adeus Adeus É hora De dizer adeus De dizer adeus De dizer adeus De dizer adeus Obrigado.